Música Bem-vindos ao Aldeia Global, programa dedicado aos assuntos europeus. A União Europeia está a discutir a nova rede de autostradas do mar. O acordo está prestes a ser concluído e poderá trazer benefícios para a Madeira. O plano pode transformar a região autónoma num porto de abastecimento para os navios mercantes. As autostradas do mar fazem parte das orientações para a rede transeuropeia de transportes, em que já existe um plano detalhado para a aplicação destas autostradas do mar, com base em experiências e desenvolvimentos ligados ao transporte marítimo no interior da União, incluindo uma previsão do tráfego das autostradas. Ora, dito de outra forma, o mar ficará aberto a um mercado de 900 milhões de pessoas. E tudo feito por água, com a Madeira a Meio. Nós estamos não só a preparar a Europa em termos de mercado interno para os 40%, como estamos a preparar a Europa para poder exportar mais e importar melhor. É isso que as autostradas do mar estão a fazer. E quando estamos aqui e quando sentimos apoio dos membros do Parlamento Europeu, estamos a sentir apoio para um setor que representa 75%, eu repito, das exportações europeias. É fundamental para nós. Os transportes marítimos representam um valor muito alto nas exportações e até no comércio interno, mas diz José Anselmo que a posição da Madeira e dos Açores proporcionará até mais valias para o turismo de cruzeiros. Basta pensar nas questões de segurança. Tem que ter a capacidade, e nós sabemos que a Madeira tem, e estamos a tentar ajudá-los a melhorar, como aliás todos os outros grandes portos europeus, porque um grande navio de passageiros nesta altura representa 6 mil pessoas. Ou seja, quando se está, por exemplo, na passagem de Londra e Madeira, em que estão 6 ou 8 paquetes, são 40 mil pessoas que estão ali. E a única hipótese de ajuda que têm, direta, é exatamente o funchal, é a Madeira. Portanto, nós estamos a tentar também, por exemplo, nesse caso concreto, ajudar a preparar o esporte, seja em Lavaleta, em Malta, ou em Chipre, ou na Grécia, ou em Itália, em Veneza, ou no Norte da Europa, em Estocolmo. Estamos a tentar ajudar as cidades a prepararem-se para poder acolher com dignidade e em segurança os grandes navios de passageiros. A recentemente criada Autoridade de Mobilidade dos Transportes em Portugal, que gera tudo o que é transporte marítimo e terrestre do país, também esteve presente no Fórum Fuchado, onde se abordaram estas questões das autostradas do mar, sem grandes rodeios. Acredita que ou o país apanha este barco ou vai ficar para trás. Não temos dúvidas nenhumas que, no curto prazo, e estamos a falar de 2020, 2025, é amanhã, nós temos de estar preparados, os nossos esportes têm de estar preparados para o abastecimento de navios para esses novos tipos de energia. O fuel, devido, enfim, às emissões que emitem para o ambiente, nomeadamente para o ambiente aéreo, estão condenados e, portanto, quer o gás líquido natural, quer o metanol, que irá ser falado agora, são tudo produtos que ocupam grande espaço nos navios. Ao contrário do fuel, que ocupa um pequeno espaço, ocupa um grande espaço. Portanto, os navios vão ter necessidade de abastecer, vão ter necessidade de ter plataformas no meio do oceano para se abastecerem. Os portos insulares têm potencialidades para abastecer os navios, com projetos reconhecidos internacionalmente, é o caso do Grupo Sousa. Tem já uma frota de contentores que está a transportar o gás natural líquido de Sines para o Funchal e que tem sido uma surpresa muito agradável e tem sido, portanto, direi quase que uma inovação aqui na Europa, não estou a falar em Portugal, na Europa. Já assisti, quer há pouco tempo, numa das universidades de Madrid, uma intervenção, eu também tive de intervir sobre outros aspectos, uma intervenção desse operador em que todos os assistentes, quer não só espanhóis, como de outros países comunitários, quiseram saber como é que era feito esse transporte. Inclusive há um vídeo comunitário que demonstra esse tipo de transporte, que é um transporte a seguir. Portanto, nós, quando somos criativos e somos organizados, somos copiados. Agora, temos em desantecipar. As Autostradas do Mar são um projeto que a breve trecho estará em vigor. As ajudas da União Europeia existem para um setor em que a madeira poderá aproveitar devido ao local onde está. Geograficamente falando, está praticamente a meio. O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos está de portas abertas a qualquer cidadão. O acesso é gratuito, mas é necessário fundamentar, por escrito, a violação dos direitos do homem ou da liberdade fundamental. O programa Aldeia Global ouviu o antigo juiz do Tribunal Europeu. O madeirense, Irneu Barreto, exerceu funções em Estrasburgo entre 1998 e 2011. O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos tem sede em Estrasburgo. O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos foi criado em 1959. É composto por 47 países. O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos é um tribunal que se ocupa de apreciar as queixas de todos os cidadãos da Europa, que sejam ligados de uma maneira geral com os países da Europa. O que quer dizer que são 47 países que vão desde Portugal até a Federação Russa, passando pela Geórgia, pela Arménia, pelo Azerbaijão, países nórdicos, países do Mediterrâneo, todos os cidadãos que estejam em contato com esses países e que se possam considerar vítimas de uma violação dos direitos fundamentais, uma vez esgotados os meios internos, têm a possibilidade de se dirigirem a Estrasburgo. O recurso ao Tribunal Europeu só pode ser feito quando esgotadas todas as alternativas disponíveis no Estado-membro. Muitos dos pedidos acabam por não ter seguimento. E essas davam-nos muito trabalho. Nós rejeitávamos, eu penso que eu deixei o Tribunal, como sabem, em março de 2011, e nessa altura nós rejeitávamos cerca de 90% das queixas, por diversas razões, algumas porque eram mal fundadas, outras porque não vinham, não respeitavam os prazos, porque há um prazo de seis meses para ser apresentada a queixa a partir da decisão interna, outras porque não tínhamos esgotado os meios internos, porque só se pode interagir a Estrasburgo aqueles que sentem os seus direitos violados depois de terem tentado remediar a situação a nível interno. Mas, é como digo, era uma panóplia de situações, qual delas a mais impressionante que nos chegaram às mãos e que nós tentávamos encontrar uma solução que satisfizesse as vítimas dessas violações. No caso de Portugal, o juiz conselheiro lembra as queixas relacionadas com o funcionamento da Justiça. Quer relacionada com a moralidade da Justiça, quer relacionada com o chamado processo equitativo, a igualdade das partes, o princípio da contraditória, a presunção da inocência, etc. Essas eram as queixas mais, em termos quantitativos, mais importantes. Mas tivemos queixas de todo o tipo, relacionadas com a dignidade da pessoa, com o seu bom nome, com a liberdade de expressão, enfim, tudo aquilo que possa-se considerar fundamental, os direitos humanos, no fundo, correspondem aos chamados direitos fundamentais que são inscritos na Constituição portuguesa. O direito à vida, o direito a não ser torturado, o direito à sua liberdade, ao seu sobrepreso quando as condições previstas nas leis são preenchidas, o direito ao bom nome, o direito a um processo equitativo, o direito à propriedade, etc. O acesso ao Tribunal Europeu é gratuito, o primeiro contacto pode ser feito em português. Passa por um requerimento, por uma petição que é feita ao próprio Tribunal, pela caixa que é feita ao Tribunal. Qualquer cidadão, numa primeira fase, nem precisa de advogado, pode individualmente fazê-lo, na língua do país-mãe, neste caso, os portugueses podem fazer em português nesta primeira fase, mas tem que ter sempre a cautela de que há vários requisitos. Primeiro, têm de esgotar todas as instâncias nacionais, seja no âmbito judicial, seja no âmbito administrativo, para defender aquilo que consideram ser um direito seu. Têm de fazer prova da existência de uma violação por parte do Estado desse mesmo direito, diretamente na sua esfera jurídica. Têm de fazer prova de que essa violação lhes provocou um prejuízo. E quando falamos em cidadão, atenção, porque não são só as pessoas individualmente consideradas, mas também as pessoas coletivas, ou as associações, ou as sociedades comerciais, ou até as ONGs. No entanto, existem matérias que não podem ser objeto de decisão do Tribunal. Ninguém vai fazer uma caixa do Tribunal Europeu porque está chateado de pagar muitos impostos. Não é assim, porque os impostos obedecem ao princípio da legalidade, e portanto as pessoas pagam os seus impostos e têm instâncias de reação relativamente a esse pagamento desses impostos internas. Não é possível fazer interferir um Tribunal Europeu numa situação dessas. Por isso, muitas caixas ficam pelo caminho. Os cidadãos da Turquia podem, a qualquer momento, tentar fazer valer uma pretensão junto do Tribunal Europeu por, por exemplo, violação à sua liberdade de expressão. E há recentes exemplos, aliás, a Turquia é um dos exemplos flagrantes de onde existem mais queixas pela violação da liberdade de expressão, mas também a consequência é nula, porque não se consegue fazer prova. Pelo menos o Estado-membro acaba por não conseguir mudar a sua atitude relativamente àquilo que considera ser uma violação, àquilo que considera não ser uma violação à liberdade de expressão, porque não considera que as pessoas possam fazer determinado tipo de coisas, que serão frequentes noutros países, como o nosso, vá lá. O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos está de portas abertas a todos os cidadãos, de forma gratuita e sem obrigação de advogado. Os passageiros das viagens aéreas estão protegidos em caso de atraso, cancelamento ou recusa de embarque nos voos dentro da União Europeia. O cidadão poderá ter direito ao reembolso, bem como a uma eventual indemnização. O acesso à informação surge no topo da lista dos direitos dos passageiros das viagens aéreas. Os voos, efetuados com uma companhia europeia, a partir de um país da União, o que tenham como destino um país europeu, estão protegidos por lei, a começar pelo atraso do voo em mais de duas horas. Em caso de atraso, há sem dúvida o direito à assistência, que passa por, por exemplo, refeições, alojamento em caso de necessidade de pernoitar no local onde o aeroporto se encontra. Também o direito de fazer duas chamadas gratuitas, mas nem sempre isso é possível, só para atrasos de duas horas ou mais. Portanto, desde que a viagem se atrasa por mais de duas horas, é que existe este direito à assistência. Se a espera for mais demorada, o passageiro pode pedir o dinheiro de volta. Um atraso que tenha mais do que cinco horas existe, para além do direito à assistência, também o direito ao reembolso do valor do meu bilhete. Poderá um passageiro que se encontra no aeroporto, que tinha uma viagem marcada para daí a seis horas, por exemplo, com um atraso de cinco horas, já não se justifica fazer a viagem, porque o compromisso que teria já não poderá comparecer a essa reunião, por exemplo, a esse compromisso. Então, não querendo viajar, tem sempre o direito ao reembolso do seu bilhete. Em situações de cancelamento e de overbooking, ou seja, quando a venda de bilhetes é superior à capacidade do avião, o cidadão pode ser indemnizado até a 600 euros. Aí existe, para além do direito à assistência, existe também o direito a uma indemnização, que dependendo do percurso, poderá oscilar entre 250 euros a 600 euros. Por exemplo, uma viagem entre Funchal e Lisboa, por ser uma viagem com menos de 1.500 quilómetros, o valor da indemnização será calculada em 250 euros. Se for, por exemplo, para percursos de quilometragem superior a 3.500, o valor poderá chegar aos 600 euros. O direito à indemnização não se aplica nos casos em que o cancelamento do voo esteja comprovadamente relacionado com as condições meteorológicas que colocam em causa a segurança da viagem. Já a bagagem perdida ou danificada também está protegida. No caso de danos, o consumidor tem que reclamar no prazo de 7 dias, a contar da recepção da bagagem danificada. Depois, no caso de extravio ou de perda de bagagem, está em 21 dias. É um prazo que é manifestamente superior, porque a bagagem é considerada extraviada ou perdida decorridos 21 dias sobre a data da realização da viagem. Há também o direito a uma indemnização, que poderá chegar até 1.220 euros, mais ou menos, que corresponde aos mil direitos de saque, que depois, justificadamente apresentada, poderá então ser atribuída ao passageiro. Há aqui um prazo importante de 2 anos que diz respeito à ação judicial. Se um passageiro se sentir lesado no que diz respeito a esta matéria de bagagens, poderá recorrer a tribunal, mas terá que cumprir um prazo de 2 anos ultrapassado, depois não poderá então exercer o seu direito de recurso à vista judicial. Em todos os casos, a reclamação tem de ser apresentada por escrito. É obrigatório, em caso de atraso, cancelamento, nomeadamente, que o transportador forneça essa informação por escrito. Portanto, o passageiro, numa situação destas, tem o direito de receber a informação acerca dos seus direitos e das entidades a quem pode recorrer, entidades oficiais, para poder exercer os seus direitos. É um dever do transportador informar por escrito. Depois, o passageiro deve então também reclamar igualmente por escrito, porque depois fica dificultada a realização da prova. se se tratou de um atraso, de um cancelamento ou de uma recusa de embarque por overboogging, ou, tratando-se de uma situação de bagagem, reclamar igualmente por escrito. Isso é fundamental. Os passageiros dos autocarros, navios e de comboios estão igualmente protegidos nas viagens na União Europeia. A eurodeputada Cláudia Monteiro de Aguiar foi eleita a melhor do ano na categoria de turismo. O Galardão destaca o trabalho feito pelos eurodeputados. O prémio foi atribuído em Bruxelas. E o vencedor é Cláudia Monteiro de Aguiar. Havia duas Cláudias. Uma é madeirense e acabou por ganhar a espécie de Oscar do Parlamento Europeu. A outra era rumena e de apelido Tapardel. Um prémio organizado pela The Parliament Magazine e que visa distinguir os melhores eurodeputados do ano em 20 diferentes categorias, sendo os vencedores escolhidos entre três finalistas designados pelos restantes deputados europeus. A Madeira se sentiu-se orgulhosa pela escolha da indústria hotelera que voltou numa primeira volta e só depois os seus colegas. É com muita satisfação que vejo este reconhecimento do trabalho que tenho feito na área do turismo. Um setor muito importante para Portugal, com um peso muito importante, um peso muito forte na economia do país, mas também, sobretudo, não posso deixar de mencionar que é também um setor importantíssimo para a região autónoma da Madeira, de onde sou natural. E, de facto, todo o trabalho que aqui tem sido feito, de colocar o turismo na agenda da Europa, saber que cada vez mais as taxas de crescimento têm vindo a aumentar no setor do turismo europeu, que a procura é cada vez maior. Nós temos de nos empenhar em trabalhar, em colocar na agenda do Parlamento Europeu também, porque existem muitas áreas onde ainda precisamos trabalhar, quer na segurança, quer na formação de todos os técnicos que trabalham na área do turismo. A social-democrata Cláudia Monteiro de Aguiar venceu na categoria Turismo, distinguiu-se em 2015 pela elaboração do relatório Novos Desafios e Conceitos para a Promoção do Turismo na Europa, no pacote de vistos na Comissão de Transportes e Turismo, reformação do Código de Vistos e também na criação de um visto de circulação, entre outras atividades. E tudo isto no primeiro ano do Parlamento Europeu. E em 20 categorias diferentes, 14 foram das mulheres. É mais do que motivo de satisfação. Só me deixou satisfeita com o facto de as mulheres estarem ativas, participativas na vida política. Muitas vezes dizemos que faltam mulheres na política, portanto aí acho que é um reconhecimento também de que nós somos capazes de desempenhar as funções políticas e somos capazes também de conciliar com a vida pessoal, que muitas vezes é prejudicada em certos aspectos relativamente ao trabalho que nós efetuamos. Outro eurodeputado português ganhou também, desta feita na categoria de Economia, o coordenador do grupo do PPE na Comissão dos Orçamentos, José Manuel Fernandes, e outro dos que subiu ao palco em noite de Oscars dos eurodeputados. No fundo, uns reconhecem o trabalho dos outros. O Parlamento Europeu é composto por 751 deputados eleitos nos 28 Estados-membros. As sessões plenárias dividem-se entre Bruxelas e Estrasburgo. O Aldeia Global dá agora a conhecer o dia-a-dia da deputada do PS, Liliana Rodrigues. Oito da manhã, a hora de entrada no Parlamento Europeu, seguem-se longas horas de trabalho. Conforme também as comissões que temos e as próprias reuniões de delegação, um dia normal, simples por volta das 8 da noite, é um dia normal. Mas há dias em que saímos, às 11 e tal, se estivermos plenária em Estrasburgo, é um trabalho muito intenso. Estamos sempre a sair para reuniões, temos sempre coisas para fazer, nomeadamente a nível de comissões ou reuniões paralelas. Nem todo o trabalho é feito em Bruxelas. As diferentes missões obrigam a viagens frequentes. Os 751 deputados deslocam-se uma vez por mês a Estrasburgo. Nós gastamos mais ou menos um milhão de euros por mês nessas deslocações. Portanto, tem muito dinheiro que se perde, mas por razões históricas foi a Estrasburgo, não é? A cidade escolhida para ser a sede do Parlamento. Com um volume de trabalho considerável, resta pouco tempo para a vida social. Há pouco tempo a lazer. Estamos aqui na Praça de Luxemburgo, que é uma praça que fica mesmo em frente ao Parlamento Europeu. À quinta-feira é haver esta praça, ao fim do dia, totalmente cheia de funcionários das instituições europeias. Portanto, juntam-se aqui os assistentes, particularmente, do Parlamento Europeu e também da Comissão. Eu não tenho grandes momentos de lazer aqui em Bruxelas. Dedico-me à leitura, às vezes vou ao cinema, mas não tanto como gostaria de ir. De 15 em 15 dias, Liliana Rodrigues desloca-se à Madeira. A questão de conciliar a vida pessoal com a profissional faz-se sempre, em qualquer sítio e em qualquer situação. Eu já viajava muito, antes de ser deputada, por razões profissionais. Sempre houve um bom entendimento com a família sobre isso. Quando fico longas temperadas, quando digo longas, mais de um mês fora de casa, o meu marido então vem ter comigo, ou a Bruxelas ou a Estrasburgo. Não é difícil conciliar. Naturalmente, neste momento é mais cansativo, por uma razão muito simples, é que, como disse, fico longas horas nos aeroportos à espera. Mas não. Portanto, é fácil conciliar a vida pessoal com a vida profissional. Mas é interessante também ver que normalmente fazem-se as perguntas às mulheres, não tanto aos homens. É o que dá que pensar. O funcionamento da União Europeia está disponível em livro. O acesso ao manual é gratuito. É um dos muitos documentos presentes na biblioteca online criada pela União. O objetivo é aproximar os cidadãos das instituições europeias. Há cerca de seis meses, o Eurobarómetro publicou os mais recentes resultados sobre um estudo, desta vez realizado sobre a cidadania europeia. Foram cerca de 26 mil entrevistas telefónicas, distribuídas pelos 28 Estados-membros, de acordo com a metodologia definida para o estudo. E os resultados foram bastante interessantes. Pela positiva, há que destacar que cerca de 90% dos europeus consideraram que estavam bem informados sobre o conceito de cidadania europeia. Mas, pelo contrário, e como aspecto negativo, 42% dos inqueridos disseram que não estavam devidamente informados sobre aqueles que são os direitos fundamentais enquanto cidadãos europeus. Trata-se, de facto, de um problema relativamente complicado e que, de algum modo, explica o afestamento dos cidadãos em relação às questões europeias. Aliás, uma das razões também que explica o afestamento dos cidadãos em relação ao próprio projeto europeu tem a ver com a falta de conhecimento sobre o funcionamento da União Europeia e, em particular, o funcionamento das instituições europeias. De facto, a União Europeia acaba por ter um aspecto, digamos, singular. Não é necessariamente uma federação de Estados, tal como nós conhecemos, tendo como exemplo os Estados Unidos da América. Não é também uma organização intergovernamental, como, por exemplo, uma organização das Nações Unidas. Mas, antes, uma congregação de soberanias onde existem decisões partilhadas com base em instituições comuns criadas para os 28 Estados-membros. Falamos, no fundo, do Parlamento Europeu, do Conselho Europeu, do Conselho da União Europeia e também da Comissão Europeia. E uma das dúvidas que as pessoas têm, geralmente, é como tudo isto funciona. Como é que funcionam as instituições europeias e, sobretudo, quais as responsabilidades e as competências de cada uma destas instituições europeias. Ora, nesse sentido, o Serviço de Publicações da União Europeia lançou recentemente um guia intitulado Como Funciona a União Europeia que tem, precisamente, como objetivo responder a estas dúvidas sobre o funcionamento geral da União Europeia e, em particular, sobre o funcionamento das instituições europeias. Por isso, lançamos também este desafio. Exerça o seu direito de cidadão e, portanto, pode, através do Serviço de Publicações da União Europeia ou, como é vulgarmente conhecido, o Eubookshop poderá entrar neste site, efetuar o seu registro bastando apenas para o efeito dar o seu nome, o seu correio eletrónico e uma morada através da qual será enviado para si este guia sobre o funcionamento da União Europeia de forma totalmente gratuita. Se preferir, e naturalmente o ambiente também agradece, poderá também fazer o download em formato PDF ou, então, em formato do livro eletrónico. Portanto, fica aqui este desafio e este convite. Nós voltamos a ver no próximo programa da Aldeia Global. Está no fim mais um Aldeia Global. Estaremos de volta daqui a 15 dias. Até lá. Boa semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri